A Flora Rainha é uma empresa que atua no ramo de paisagismo, produção e comércio de plantas. Conheça mais essa história. A beleza das flores com suas cores e formas impecáveis. E a robustez das árvores que ao mesmo tempo são tão sensíveis ao produzir as frutas mais saborosas ao nosso paladar. E aqui na Flora Rainha, localizada na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 56, você encontra tudo isso e mais. Encontra também uma linda história de família que através da beleza da natureza puderam empreender. Nós sempre fomos produtor de frutas, né? Então em 1994 a gente conseguiu uma concessão do DR para vender as nossas frutas. Só que o movimento era muito fraco na época, o começo é muito difícil. Aí eu e meu marido resolvemos trazer umas caixas de rosa para enfeitar o canteiro, plantar para chamar atenção. A gente trazia as flores e as pessoas queriam comprar as flores que a gente trazia e a gente começou a vender. Aí como a situação não estava para peixe, eu falei para o meu marido, em vez de a gente vender só fruta, vamos partir para as plantas também e começamos. Uma linha completa para jardinagem, mas o carro-chefe aqui são as árvores de médio e grande porte, de diversos tipos. As frutíferas, por exemplo, além dos pés de frutas comuns, há uma grande variedade de frutas exóticas. A árvore frutífera, ornamental a gente produz, principalmente palmeiras, vários tipos de palmeiras, flores, todas essas coisas, ornamental, frutífera e tudo. Para a família, o mais importante sempre foi ter um produto de qualidade, com preço justo e atendimento diferenciado. Trazer um material diferenciado, mas limpo, sem agrotóxicos, sem nada. Então a gente tenta, vamos falar, uma grande porcentagem do que a gente tem em venda hoje, é a maioria produção nossa mesmo e sempre um material mais limpo, mais saudável. A gente tem uma preocupação muito grande com relação a esse atendimento, né? A gente acompanha aqui desde a venda até a entrega do produto para o cliente, né? Além da loja física na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 56, a Flora Rainha atende no CEASA, que entrega para todo o Brasil. Para o transporte das árvores, eles contam com veículos próprios. Nós temos plantas já bem adultas, palmeiras com 15, 20 metros de altura, árvores com 10, 12 metros de altura, né? Onde a gente envolve guindaste, envolve muque, né? Tem todo um amparato de mão de obra por trás disso. A produção já está em processo de aumento e a ideia aqui é trazer ainda mais diversificação de árvores. Aumentando o leque de variedades do material que a gente produz. Então a gente tem dois sítios em duas regiões diferentes para estar trabalhando com materiais diferentes e abranger um maior leque de material disponível para nossos clientes.